aqui o bloqueio, oita já caiu, tá foi e aí galera beleza isso aí como vocês estão vendo aí hoje nós vamos jogar Real Boxing Mobile e vamos fazer aí nossa carreira eu acho que não conheço o game muito bem mas vamos lá vamos tentar fazer nosso modo carreira aí né já apareceu aqui um negão vamos lá vamos trocar aqui as preferências vamos ver ele não muda o nome dele não tem que ser Troy Finch mesmo que não aparece eu acho que deu um bug aqui vamos lá vamos lá deixa eu ver peraí isso agora foi é não sei vamos lá vamos dar início nosso Batedor Troy bom Brasileiro claro né tem um cara mudar aqui alguma coisa, status, Strange, Estamina e Espírito, eu quero um cara bem rápido mano quero um mano tá mudando o nome aqui velho ó o bigodão, bigodão, bigodão tchau é não é muito eu pensei que a gente poderia assim tipo fazer o cara eu acho que tô mais pra esse cara aqui Brasil, Brasil vamos mudar aqui, Batedor, 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 Batedor fica até meio estranho né mas vocês entendem né vamos lá vamos lá, estamina 61% Speed 61% Strength 62% 0,0 Ok vamos lá Ok vamos lá Proeditorian ganhei 500 com o aparelho, vamos lá vamos vamos ver aqui o tutorial e vai ver como é que é deixa eu abaixar aqui um pouco Welcome to Real Boxing Tutorial Will help you fight Beleza, repetir as vezes isso Jab, 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 vamos lá Uh, deixa eu aumentar aqui Tome, no queixo Bora Jab Ah, entendi Beleza, bottom of the field Jab, 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 jab For me, right jab, tap right side Beleza Beleza, só dá aquela apertadazinha Left hook Olha Hehe Right hook Parece que a gente não controla muito a movimentação do boneco Do jogador Do jogador Left hook No queixo, mas eu gosto desse Olha Esse aqui nocautei a qualquer um cara Tome 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 no queixo Beleza Vamos lá, vamos lá Tutorial o negócio é, não vamos ver Se não me engano galera eu vi Lá no Lá no Aqui no bloqueio Eita, já caiu Tá, foi Eita doideira dos carros Já caiu já O que é isso? Ah Vamos lá, vamos lá O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, pra agarrar Tritório Energia Tab screen Parece pra ser Ah, para restaurar energia Oi 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 Beleza Isso aqui é online, hein? Sim galera, eu ouvi falar que... ... ... ... ... ... ... ... Gostaria no começo! Só pressa! Provavelmente! Aacrete sua cabeça! Apercuta! Apercuta! Gato! Gato! Ele está com a guarda debaixo! Apercuta! olha o queixo no queixo no queixo e também é bem o diabo e tá caramba está dizendo imagem eu tô quase sem estamina aqui ó bem Eita caramba vai segura o menino é bom fizemos aqui tá notarial está morto pelo amor de deus vamos lá vamos pegar aqui as recompensas acho que vou fazer assim olha gatinho aqui olha beleza o que que é isso não sei vamos lá vamos para a carreira maybe later não sei o que welcome maybe later aqui bater o tru Thomas Fleischer o cara é um pouco mais fraco do que eu vamos lá vamos para a nossa primeira luta galera eu ouvi falar que esse real boxe ele tem também alguns campeonatos reais que tem prêmios também reais então vamos ver vamos ver o que é que dá vamos lá fight eu pretendo fazer a série dessa desse modo carreira aqui em é garoto novato batedora e bate com as duas mãos vamos lá vamos lá que outra bola eu gostei dos gráficos real boxe vamos lá não tem um tico de bunda mas soco tem alemão vamos dar um um paul nesse alemão bicho tenho que me ligar na minha estamina velho e no bloqueio aqui não pode ver venha venha olha você está com medo? olha olha eita medonho eita medonho venha 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 eita medonho venha 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 eita pedindo venha venhan venha venha ceta pedindo venha direita agora, direita, dá para o gold, dá para o gold, sem stamina, sem stamina, eita, caramba, agora vai, acabou o Howdy, caramba, que Howdy, ou la la, tá merdonho, os caras botam, um batedor, um negócio desse, vamos lá, vamos lá para cima dele, o cara não está se defendendo nada não, vem, vem, está só apanhando, morrer, 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 tá quase lá, tá quase lá, caro ligeirinho, vamos ver se ele vai levantar, né, no aristo do fone, daí só o outro, né, ah, amigo, vai levantar para apanhar mais, aí, vai um caramba, eita, morreu, já era, primeiro que eu, flashball, assim começa, a história da lei vai me dar um prêmio, eu acho, bom, 6 hits, será que tem aqui, negócio, centro de treinamento, seria mais se tivesse, de 10 barra de ouro, pois é, galera, a nossa primeira, primeira luta, não durou nem um round, quase um round, um round e pouco, agora, olha aí, primeiro lugar, caramba, poxa, agora esse cara aí, é um pouco mais resistente do que o outro, hein, bigodão, vamos lá, vamos embora, vamos confiar aí, não tem esse bigodão não, né, vamos lá, vamos passar aqui, vamos lá, batedor true, verdadeiro batedor, eu vou, me, vamos cá, vamos lá, vamos lá, com esse cara, mano, com esse cara, bigodão, assim, olha, olha, eita, melão, hein, oi, vamos lá, eita, tá fraco, mano, a estamina dele, vai, eepa, bicho aqui, bate, vici, vem, vem, no ouvido, no pé do ouvido, ai, no pé do ouvido, direita, pé do ouvido, de novo, esquerda, tomou, aqui no queixo, tomo no queixo, safado, eu quero ver, o negócio é estamina, mano, o negócio é, tomo no pé do ouvido, morreu, jab, queixo, queixo esquerdo, oi, tá, pega, a aula já foi, do ouvido, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver, vamos lá, vem, bigodão, chega, bigodão, chega, chega, esquiva, pai, chega, tome, um diabo na cara, queixo, queixo, olhe, 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 pedão de macho, toma, toma, jab, toma, pé do ouvido, pé do ouvido, pé do ouvido, pé do ouvido, ai, caramba, jab, 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 oxi, e é o doido, tá, tudo isso em estamina, caramba, ele fica com o left dele, tá lá em cima, tá desse jeito, não, mano, você está vendo esse heraldi, vem pra cima, vem e ganha, esse aqui, tá mal, qual, esse bicho tem um gingado, caramba doido, vem, mostra, esse bicho não acaba, esse bicho aqui, tá dando um pau do caramba em mim, aqui, rai do ta nega, eu tô com o biquíni, só, vamos lá, expira, expira, queixo, eita, medonho, toma, um monte de jab na cara, safado, vem, vem, agora, agora, cara, onde se esquiva bem demais, também, doido, aqui, na malandragem, vem, vem, ó, aqui, na malandragem, é mesmo, hum, o monte certo, vem, vem, safado, tome, cara do vidro, queixo, ai, queixo, rubro, eita, caramba, deixa eu dar um monte, de esquerda e direita, estamina, é tapado, caramba, pega um hit, ou quatro hit em mim, doido, fera da mãe, eu vou com tudo agora, vou com tudo, tô com um life baixo, peraí, caramba, meu irmão, deixa a gara em mim, doido, não acredito nada, tô suando aqui, caramba, ganhou o fera da gara, doido, que os três rounds, meu irmão, bicho, logo, meio curva, doido, socialista, meu amigo, que decepção doido, meu irmão, bom galera, esse é o primeiro vídeo da série, espero que vocês tenham gostado, o vídeo já está com mais de 15 minutos, 17 minutos, se vocês gostaram, dê o seu like, se inscreva no canal, e, falou, łu, profe, e, a, e, 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 e,